E aí Clãs Sheldon aqui de novo, hoje a gente está voltando com Southern Sanctuary Metroidvania sensacional aí, para várias plataformas Vamos fazer mais uma área hoje Bom, a gente está de novo no Castelo das Tormentas, no último episódio a gente derrotou o dragão Crackeando, eu acho, talvez isso Aí o Fighter16 deixou aí pra gente uma dica que a gente esqueceu de terminar de conversar com essa mocinha E vamos falar com ela Você matou o dragão? E se você fez isso mesmo, talvez alguém como eu também possa matar monstros poderosos Aqui, tome esta marca, vai doer, mas é uma ferramenta de ladrão essencial Agora a gente tem a marca da sombra que nos permite fazer Dar pulos nas paredes E aqui, mais para cima, depois a gente precisa de outra marca A ver se ela tem mais algo para dizer Tem tesouro no coração dessa ilha e ele vai ser meu, eu espero só para ver Muito bem Se eu não me engano Em algum lugar por aqui Existe uma porta E a gente vai direto para ela Música Vamos embora Fizemos a chave, vamos sair fora daqui Tem alguma coisa, mais uma pérola cinza, talvez o vídeo de hoje fique um pouco comprido, mas não tem jeito, não tem jeito não Bora um suquinho Eu já cheguei falando sozinho Vamos para a direita que a gente precisa encontrar aí Ok, estamos no caminho certo Beleza, precisamos inverter Tem um rapazinho aqui Oi amigo, vamos conversar um pouquinho O que ele tem para vender Maxilar odioso Nada me parece muito interessante Aqui com certeza a gente vai morrer, mas não tem problema A gente volta aí, pelo menos abrimos a porta A gente já entra em uma outra área Bastão entalhado, vamos descendo Arco abaixo Que mais um espantalho Ela persiste Ela deseja me conhecer Vamos colocar assim Enquanto elas correm para lá e para cá Eu existo Enquanto elas louvam Dividades mesquinhas Ídolos falsos Ídolos e falsos lords Eu existo Enquanto elas lutam Guerras triviais Vivem e morrem Por bandidos e reis mortais Eu existo Todos os sacerdotes De falsos deuses Se ajoelham a mim Todos os reis de impérios Grandes ou pequenos Se ajoelham a mim A vida se ajoelham a mim A morte se ajoelham a mim Esse espantalho é meio sinistrão mesmo Vamos desequipar E bem mais rápido A gente já entra na área de hoje Que é o salão vermelho da jaula Essa é uma área Um pouco enjoada Esses inimigos perecem Rapidamente Estou com o mouse bem no meio da tela Aqui já tem um bagulho Paz de luz Olha lá o menino Olha para nós Andando pelo teto Nosso humor é assim Sempre inquieto Oculta secreta escondida E uma porta invertida Esfera de cristal Esfera de cristal Esfera de cristal Opa! Então não bebe dano Tembol Saiote arremendado É muito importante coletar o máximo de sets Ah não! Beleza! Tempestade elétrica Vai de equipar aqui Onde tem que ser que o nosso espada Selecionar ícono Ícone Opa! Tomar santuário Ah, agora essa coisa vai ficar fácil Só que não A parada aqui é sinistra Pra cá é outra área, vamos nos manter aqui, nesta parte tão tensa, me agrado os inimigos Por serem tão lentes, me agrada muito, mecha de cabelo, muito bem, tem uma parte pra baixo, só porque aqui eu falei, tomamos um desacerto, muito bem, aqui tem um elevador parado, a gente precisa movimentá-lo, tem muita atenção pra esses braseiros. Pula de prata, aqui um inimigo mais pesado, tem dois ataques simples, vamos acender a tocha aqui, vou equipar aqui mais um item, pronto, vamos entrar nessa escuridão, uuuh, tomamos hein, abrimos essa porta, deixa pra lá, vamos voltar ao nosso objetivo. Tudo bem, chegamos aqui, essa porta pode ser aberta, que bom. Não recomendo vir pro lado aqui, vamos aguardar. Pra cá tem uns bichos, que eu não consegui matar eles não, eles te arrebentam, eles acabam com você muito rápido. Deixa eles lá quietinho, vamos descer aqui. Orelha do homem enjaulada. Muito bem. Coisa não vai lá grande, muito bem. Boneco carbonizado. Vamos usar a parede. Muitos inimigos aqui embaixo. Vamos tentar deitar esse aqui com duas pancadas. Muito bem. Esse aqui é mais enjoado. Vamos deixar ele ali quietinho, vai. Tá bem? Tem mais uma passagem. Tem mais uma passagem. Olha só. Encurtou bastante, né? Vamos descer aqui. Vamos descer aqui. Opa! Muitos inimigos mesmo. Tem também aqueles que ficavam em pilastras. Tô de cuidado é pouco. Tô de cuidado é pouco. Tô de cuidado. Conseguimos passar. Vou descer uma área bem grande. Acho que a gente está indo bem Desceu, morreu Meio complicado Vamos descer Não tem problema Nossa, talvez tenha problema Está tomando muito dano Isso ai, o que importava a gente fez Quero ativar o elevador Matamos Uma alavanca ali O que é isso aqui? Fogo de piche Orobs de fogo O que temos para cá Opa, que bom Sabe o que significa isso né, chefe O que ele está correndo de nós? Está aí o chefe Árvore humana Esse chefe É meio Terrível Tem que matar Primeiro A gente não se deu muito bem De volta a árvore humana Primeira fase da árvore É Matar os carinhas que estão curados Sempre evitar o chão Sempre evitar o chão E ai Metade de HP Ela já Ela já revela o próximo ataque São esses socos Não necessariamente precisa subir na plataforma de cima É só pular e resolve É só pular e resolve O lugar melhor É o lado esquerdo E ai Ele muda o ataque O ideal é assim que ele mudar o ataque O ideal é assim que ele mudar o ataque Mudou de plataforma Mudou de plataforma Não sei se a gente vai conseguir viu Não sei se a gente vai conseguir viu Não sei se a gente vai conseguir 13 mil A gente vai voltar Ainda bem que a gente matou aquele espadachim E a gente pode respirar um pouco E a gente pode respirar um pouco No final de nossos vídeos A gente tá fazendo salt em sanctuário completo De todos os chefes pelo menos Deixa Deixa um comentário ai pra gente A gente sempre gosta lendo e fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade Viva amizade